Aqui foi condenado Luís Raposo, por duplo homicídio. Aqui foi condenado Jorge Filipe Gouveia, por corrupção ativa. Aqui foi condenado Vitor Cipriano, por assalto à mão armada. Aqui foi condenado a Rosa Oliveira, por interrupção voluntária da gravidez. A atual lei persegue, humilha e condena. Dia 11 vota sim para mudar a lei. O que vai fazer a diferença é que desta vez não vai haver indiferença. Vamos todas e todos votar. Oito anos de não, não resolveram nada. Agora o sim, um passo de humanidade e de civilização. A atual lei persegue, humilha e condena. Vota sim para mudar a lei. Quem lhe deu o número de telefone? Com quem lá foi? Estavam lá outras mulheres? Porquê é que decidiu abortar? Que instrumentos utilizaram? O que fizeram quando começaram as complicações? A atual lei persegue, humilha e condena. Dia 11 vota sim para mudar a lei. No próximo dia 11 de fevereiro, estamos todos convocados para responder a uma pergunta muito importante. Se queremos ou não despenalizar a interrupção voluntária da gravidez? Se queremos ou não acompanhar os restantes países europeus, que não tratam como criminosa, que não perseguem e que não punem uma mulher que fez um aborto? Queremos ou não que a sociedade portuguesa se mantenha na mesma? Que se mantenha esta taxa elevada de aborto clandestino? Que se mantenha esta hipocrisia social em que as mulheres que têm mais dinheiro façam um aborto com segurança no estrangeiro e as mulheres mais pobres são remetidas às clínicas de vão-te-escada. Despenalizar o aborto. Nem mais uma mulher em tribunal. Não votar é deixar tudo na mesma. Vá votar. Vote sim.